Eita Bad boys, bad boys Nossa, tô errando o tiro mais feio que cego Eu acho que um cego atirava melhor que eu Nossa, tô errando muito Nossa, que humilhação Ai, morre assim Quando eu mato, eu também fico tirado Ai Eu odeio quando eu vou fazer uma, um double aqui, outro aqui, porque o cara vai lá e me mata Tchau, fio Tchau Do, double kill Aquela arminha ali do cara atira bem rápido Se for Nossa Último aqui, o que cê Cê foi bem ruimzinho Ah, nossa, ficou um segundo Bad boys What the gun, what the gun, what the gun, what the gun, dude A bit beta Tomara que cê tenha entrado Nossa Ai, peraí Tá doendo Eu tenho certeza que eu tinha matado dois Tarde de tirar a ação comigo, né Che aí Eita Ó Focar em mim, não Eu vou aqui, ó Vem cá Quanto mais cê morrer, melhor pra mim Esses caras ficam me perseguindo Eles me amam Vem cá 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 Rola. TANANANANA TANANANANA